Eu e as colegas de trabalho estamos começando o nosso programa com calor, com alegria, com animação e ela vem aí para os aplausos de vocês, Malisa, a menina monso! Aê! Cuidado, cuidado! Você vai cair, cuidado com essa corda, você vai cair! Ai, ai, ai! Como falei? Onde foi que você aprendeu isso? Não é, Silvio, que agora estou montando um circo, o circo da Malisa! O que é que vai ter no seu circo? Vai ter muita gente talentosa que você não aproveita aqui no SBT, o ratinho, aquela da loura de nariz esquisito que você não aproveitou também, o 10 pitinini... Nesse circo vai ter palhaço? Você, o palhaço carequinha! O palhaço carequinha! Não tem graça, não tem graça! O auditório não riu, não tem graça! Aliás, o palhaço carequinha morreu! Respeite o palhaço carequinha! Você chorou quando enterraram o palhaço carequinha, Malisa? Você também morreu, mas não sabe! Não, eu não morri, não! Conta para o titinho o que foi que você aprendeu no circo! Eu entrei na aula de ginástica olímpica! E olha só! Lá está a Malisa! Cuidado, Malisa! Cuidado! Calma aí! Se segura! Olha! Com o pé só, que elasticidade, olha só! Você vai cair daí, Malisa! Não, não faça! É perigoso! Você vai cair! Ai! Eu falei? Ai! Eu não falei pra você! Você não aprendeu muito bem isso, não! Você tem que se preparar mais! Não é, Silvia! Aqui eu aprendi com as técnicas do Diego Ippolito! Joga essa argola pra lá! Volga, é perigoso pegar na cabeça! Volga pra lá! Mas bem bolado, bem bolado, viu, Malisa? Bem bolado, bem bolado, bem bolado, bem bolado! Obrigada, obrigada! Mas bem bolado, bem bolado, bem bolado, bem bolado! Obrigada, obrigada! Obrigada, 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 obrigada! Você está se exibindo, Muitica! Você é muito exibida! Exibida? Me faz lembrar a Sabrina Sato! Aquela bolsa do Pânico na TV? Quer dizer que você gosta do Pânico na TV? Porque tem a Amy Winehouse que quebra tudo! E quando eu crescer, eu quero ser igual a ela! Então, senhoras e senhores, para o deleite de vocês, uma homenagem a Pânico na TV com Malisa, Amy Winehouse! Olha só o sincronismo labial, o sincronismo! Aí, agora! O auditório gosta! No bando! Não, 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 não! Parou, parou, parou! É esse vídeo aqui é um perigo! Ai, ganhei minha unha! Filha da mãe! Cortou, cortou! Nós choquei o Silvio! E o sangue do Silvio vale mais do que dinheiro! Se você quer parar, calma, fala baixinho, se concentre. Um, dois, três, 14 minutos, um, dois, três, 14 minutos. Um, dois, três, 14 minutos. Está concentrada, agora você vai latir e imitar um cachorro! Sai desse corpo! Ele disse a cuerda. Ele disse a que? A cuerda. A cuerda. A cuerda! Silvio, Silvio. Onde está? Eu posso fazer um pedido para outro Silvio? Pode falar, ela fala ou não fala? Fala, pode falar. Queria fazer um pedido, na verdade, para outro Silvio, o outro Silvio. O dono da emissora. O dono da emissora. Então pode falar. Deixa a Maísa dar entrevista para o pânico. E em troca disto, eu vou no seu programa. O meu senhor ia conhecer você, o Silvio de verdade. Não, só que esse aqui é o Silvio. Por que tem essa gengiva horrível? Por que você acha que o Silvio do SBT gostaria de fazer um programa com você? Eu sou f***. Eu faço mil coisas que a Maísa não faz. Eu medito. Eu também faço contorcionismo assim. Eu não arrego para nada, Silvio, eu não arrego. É para descer no queijo, eu desço no queijo, eu desço tudo. Você acha que você é muito boa? Sim. Vamos ver se você é corajosa mesmo, tá certo? Tá certo. Atenção auditório, receba com uma salva de palmas o nosso convidado. Vem para cá, mais aplausos para ele. Boa noite. Boa noite. Mas qual é o seu nome? É Jairo. Ô Jairo, fala para o pessoal de casa, para as nossas colegas de trabalho, qual é a sua profissão? Eu vou pôr um piercing hoje aqui na Maísa, não é isso? É a piercing, aquele negócio aí, que é tipo um aço. Tipo um brinco. É um brinco. Você vai colocar onde? Na língua, né? Na língua da Maísa. Você se ferrou. Ela disse que é corajosa. Vamos lá, Maísa. E foi a regoa, Maísa? Você não é corajosa? Era tapa. O quê? Era tapa, você me mandou um tapa. Não, 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 não. A produção aqui, trouxe o nosso convidado. É, rapidinho. Então, atenção auditório, está preparada? Com você, Jairo. Ô, Alan. Grava sua perfuração, eu faço a perfuração rapidinho, vocês gravam e depois acaba o problema. Tá. Você que sabe, viu? Eu vou fazer isso aqui. O Jairo é um profissional, ele tem um estúdio de tatuagem, de piercing. Você está mexendo muito. É, cara, mas porque eu não queria fazer isso aqui, não. Ele está com medo. Mas, é, vale avisar que é tudo feito com higienização. Eu repito para vocês, crianças, não façam isso em casa, porque o Jairo é um profissional. Vejam só o profissional, capacitado. Já colocou? Agora, fecha mais um pouquinho para eu ver aqui. Ele colocou, ó. Olha só que coisa. Ou já pode sair falando daqui, Jairo? Fala aí, Marisa. Fala, ô, torrino-laringologista, Marisa. Pode falar, Marisa. Gostou? O que é que é isso? Oi, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Tchau, pessoal, até semana que vem. Parece um roteiro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.